Igual o Sr. Mani, todo fim de semana eu falo com ele, ele tá tomando um conhaque lá. Outra coisa que o Sr. Mani me falou, meu, o Sr. Mani é foda, ele falou que o Maradona foi o melhor jogador que ele já viu. Não, é aquilo que eu falo ao exaustão. Os cinco maiores jogadores do mundo foram, primeiro Pelé, segundo Pelé, terceiro Pelé, quarto Pelé, quinto Pelé. Sexto, Maradona. Tô com você. Diego Armando Maradona. Tô com, pra ele Maradona não tá nem... Ele é o que mais se aproximou do Pelé. Depois, em sétimo lugar, vem o Messi, vem Garrincha, Beckenbauer, Cruyff, o De Stefano, a Demir da Guia. O Demir da Guia jogou mais que o Cruyff, mas esqueceu de avisar. Não passou o recado. Eu fui, na época da manchete, eu fui na casa dele, pra pedir pra ele ir, né. E tinha uma grade ali na frente, aí veio um cachorro. E o cachorro ficou bravo, fez assim. Au, au, au. Porque o cachorro aprendeu. Não tô demindo aqui. Não é cascata.